Cuta a fatinha, pimentinha. Óbvio, mentinha. Cuta. Mas mesmo assim, esse bobo tem que parar de falar que você que o Valdinei não tá dando atenção, pimentinha. Tá dando atenção sim. Pimentinha que é rabugento. Rabugento. Chamou pimentinha de rabugento. A fatinha. Tua fã te chamou de rabugento. Ensebrou uma coisa pra fatinha agora, Lúcia. Arrumou uma intriga com pimentinha. A hora de chamar o fininho de rabugento. E a fatinha acompanha nós desde o início, pimentinha. Por essa tu não esperava, pimentinha. A fatinha chamar o fininho de rabugento. Não, mas a fatinha quer bem do fininho. Ela te ama, fininho. Ela só falou brincando. Vai ter que vir agora na farofa aqui fazer as paz com pimentinha, fatinha. Vai ter que vir agradar o pimentinho. É lá pro Espírito Santo que mora a fatinha. Que aí lá na fatinha eu te arrumo um piunche aí e você se boleia pra lá. Vai fazer uma viagem. É, uma viagem lá pra acertar as contas com a fatinha, pimentinha. Um abraço, fatinha. Um abraço.